Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Rogério e eu tô gravando esse vídeo pra falar sobre o robô Pipoco do Trovão. Eu quero que você me acompanhe até o final desse vídeo porque eu tenho um motivo muito importante pra você não comprar esse robô, tá? É um alerta que eu vou deixar pra vocês aí, tá? Mais à frente do vídeo. Caso você não queira perder dinheiro aí comprando esse robô, cara, não queira perder tudo que você investir comprando esse robô, tá? Então me acompanha até o final do vídeo que eu vou falar pra vocês por quê. Já queria deixar aqui pra vocês de início, tá? Que estão interessados no robô Pipoco do Trovão. Se você tá pensando em ficar rico comprando esse robô, esqueça, não compre, tá? Já nem compre porque você vai tá aí fazendo investimento pensando numa coisa que você não vai ter. Então se você tá pensando em enriquecer através dos lucros com o robô Pipoco do Trovão, não pense nisso, tá? Que você não vai conseguir ficar rico, tá? Eu já vou falar a verdade pra vocês aqui. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo também, no primeiro comentário, o site do robô Pipoco do Trovão pra vocês darem uma olhada lá, tá? Depoimento de algumas pessoas lá no site, pessoas falando sobre o robô. Mas eu queria deixar o meu depoimento aqui, tá? Como usuário desse curso aí do robô Pipoco do Trovão do Fernando Augusto, tá? Fernando Augusto é um cara que é muito influente, um cara que entende realmente do mercado financeiro e criou esse curso pra você ter lucros aí rápidos, tá? Um robô em que você vai operar e você vai ter lucros rápidos. Em poucos minutos que você colocar o robô pra rodar, você vai ter lucro de pelo menos os 10% do que você tem dentro da banca, tá? É o que você consegue ganhar aí, tá? É um robô que realmente você, utilizando ele durante um mês, você vai conseguir ter uma renda extra e um ganho legal. Às vezes você vai poder até viver só do lucro do robô. Mas rico você não vai conseguir ficar. É uma verdade que eu vou falar aqui pra vocês já, tá? Eu tô muito feliz aí no investimento que eu fiz. Eu comprei o robô porque ele tem uma garantia de 7 dias. Caso você não goste, você pode estar aí pedindo reembolso do robô. Então, eu fui já comprar o robô nesse intuito aí de testar ele aí e ver como é que ele funcionava. Então, pra mim ele funcionou muito bem. Tô gostando muito. Por isso que eu resolvi ficar com ele e continuar porque eu tô tendo lucros aí. Minha banca tá muito legal. Tô conseguindo aí ter lucros que eu não imaginaria. Eu já comprei o robô Pipogo do Trovão porque eu não tenho experiência nesse mercado ainda. Não tenho muita experiência. Então, pra mim, o robô seria ideal, tá? Porque é só você comprar o robô, colocar lá ele pra rodar e ele já vai fazer a apuração pra você automaticamente, tá? Então, ali ele já vai fazer a entrada ali e você já vai ter lucro ali, tá? Ele é um robô que eu opero na Binari, tá? Que é a financeira em que eu utilizo o robô. E você utilizando ele, você vai conseguir aí ter lucros que, na verdade, pessoas leigas podem estar perdendo dinheiro, tá? Fazendo a entrada manual. E também, o que eu queria deixar pra vocês de alerta muito importante que eu falei aqui no começo do vídeo. Esse robô é um robô que tá sendo muito falsificado, tá? Devido ao sucesso aí do Fernando Augusto em operações financeiras e desse robô que ele criou, as pessoas estão vendendo aí em Mercado Livre, OLX, vários sites falsos aí, tá? E você comprando, você não vai ter o suporte do Fernando Augusto aí pelo WhatsApp, tá? Não vai ter esse suporte pra estar te ajudando aí, caso você tenha as dúvidas sobre esse robô. Então, tome cuidado onde você vai adquirir esse robô, além de você estar perdendo o teu dinheiro, tá? Por isso que é importante que você compre no site oficial, tá? Onde eu comprei o meu, eu pesquisei bastante antes de comprar. Eu deixei aqui embaixo na descrição do vídeo pra vocês olharem lá. Eu pesquisei muito antes de comprar pra não cair em golpe, tá? Hoje em dia é muito comum esses golpes aí na internet, ainda mais envolvendo essas operações financeiras aí, que tem vários falsos traders aí, vendendo cursos aí. Então, tome muito cuidado, tá? O curso que você vai comprar e aonde você vai comprar. Então, o curso do Fernando Augusto aí, ele realmente funciona muito bem. Eu indico pra quem tá afim de ter lucros aí, uma renda extra e não entende nada desse mercado financeiro, tá? Esse vídeo eu tô gravando só pra isso. Espero ter ajudado você que tá interessado aí, tá? Um abraço e até mais!